Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou um acordo de quase 27 bilhões de reais com os governadores para compensar a perda de arrecadação do ICMS. Haddad se enrolou na hora de explicar de que forma o governo chegou ao valor. Nós chegamos a um número que... Quando é um acordo, nunca é satisfatório para ninguém. É uma conta que você faz com base em parâmetros e é técnico. Então, tecnicamente, o trabalho foi intenso e chegaram a um valor de 26,9 bilhões de reais. Então, número de compensação. Segundo o Planalto, do total acordado, cerca de 9 bilhões de reais já foram compensados por meio de liminares concedidas pelo STF a estados devedores da União. O restante será abatido das parcelas das dívidas com o governo até 2026. O acordo ainda será levado para homologação do Supremo. Haddad garantiu que o montante não afetará as projeções econômicas. Um acordo não é satisfatório para ninguém. É o contrário. Tem que ser satisfatório para todos. Satisfatório, não é vantajoso. Se for vantajoso para alguém, primeiro não dá para ser vantajoso para todos. Ele é satisfatório. É assim que você termina uma guerra, você mantém um governo. Ele está mais para terminar um governo. Ele não entende nada de acordo e de números. A cabeça de Haddad, como disse o Augusto, também é compatível com a da Dilma, que a gente comentou agora há pouco. Não tem sentido essa questão tributária. A perda de arrecadação, você consegue computar geralmente em um ano. É assim que é calculado todos os prazos em tributário, principalmente em direito tributário. Então, quando ele fala que é extremamente técnico e não explica este número, fica difícil até nós chegarmos a alguma conclusão. Zélia Cardoso com Dilma Rousseff. O Haddad não conseguiu explicar porque ele não sabe o que ele está falando. Simples assim. A importante expressão teto de gastos, porque isso demonstra exatamente, nós conseguimos fazer o retrato perfeito. Teto de gastos. Você não pode passar deste teto. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Agora vai ser regra fiscal. É a turma da reoneração. Agora o orçamento secreto, então, desapareceu. Eu anotei aqui exatamente, Augusto. Eu não entendi essa frase. Um acordo nunca é satisfatório para ninguém. Então, por que as pessoas fazem acordos, se um acordo nunca é satisfatório para ninguém? E aí o Silvio matou a charada. Não sabe explicar porque não sabe absolutamente nada de economia. E aí o Silvio matou a charada.